Moçambique, Guerra Colonial Num acortelamento remoto Vivem-se paixões desencontradas Ele é casado com ela Mas ela ama ele Ele é casado com ela Ainda não me disseste se gostaste de me ver? Mas ele ama ele Aquele que pecar com um homem como se ele fosse uma mulher Ambos cometeram crime execrando Sejam punidos de morte O seu sangue caia sobre eles Estava escrito O prisioneiro não devia ter visto Então não temos um turra na cadeia? Vamos deixar que eles nos matem Se a gente levarmos um connosco? O capitão não devia ter amado Venha depressa, por favor Foi o preso Parece que levou duas fecadas no peito Fecha a porta O ataque não devia ter acontecido Ele foi morto aqui dentro Os crimes têm que ser desvendados Esta carta nunca existiu E a verdade, meu tenente coronel Não conta? O capitão, meu alfé Seja as paixões, larga aí, homens! Um filme de Joaquim Leitão Estreia brevemente numa sala perto de si Diz lá o que é que tu queres saber? Tudo A mulher de Pedro sabe o segredo E você? Não quer saber?